Olá, olá! Hoje é finalmente sexta-feira e eu tô aqui pra ler os seus comentários, mas antes algumas notícias, porque afinal o Hyperdrive não é um lugar pra ler os comentários, e sim para falar sobre as principais notícias da semana. Então vem comigo! A primeira notícia de hoje é que se você gostou do Superman, lá da série da Supergirl, fica feliz porque ele vai voltar, o Tyler Hawking vai voltar pra interpretar o Superman de novo. Eu, particularmente, gosto muito dele, acho que ele é um excelente Superman. Mas o mais legal é que ele vai aparecer no crossover do Arrowverse, que é o universo dos super-heróis lá da CW. Além de Arrow, tem Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e agora tem o Raio Negro também, mas provavelmente o Raio Negro não vai aparecer nesse crossover. Enfim, a notícia é que além do Superman, o crossover também vai contar com a Lois Lane. Pela primeira vez a Lois Lane vai aparecer na série de TV da Supergirl, e a gente ainda não sabe quem vai interpretar ela, porque isso não foi divulgado ainda. Então, se você quer saber quem é que vai interpretar a Lois Lane, não deixa de clicar no sininho pra receber as notificações, porque assim que tiver um vídeo novo no canal, você vai receber uma notificação. Deixa o seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo, assina o canal e acompanha a gente lá no site. Ainda na onda de contratações, a Lena Dunham, que você conhece como a criadora, produtora, diretora e a estrela de Girls, aquela série da HBO, foi contratada, pasmem, pro novo filme do Tarantino. Ela vai estar lá em Once Upon a Time in Hollywood, do lado de várias outras pessoas, e além da Lena Dunham, também foi contratada a Maya Hawke, que você pode conhecer talvez, porque ela é filha da Uma Thurman, com o Ethan Hawke, mas ela também apareceu naquele vídeo de Stranger Things, do lado do Steve. Sabe aquele vídeo que eles estão vendendo sorvete? Aquele mesmo. Aquela porquinha rosinha, a Peppa Pig, que você provavelmente conhece por causa dos memes da internet, vai ganhar um filme, é isso aí. Ela vai ganhar um filme, co-produzido por um grupo chinês chamado Alibaba Pictures, e o mais legal é que o filme tá programado pra ser lançado dia 9 de fevereiro de 2019, que é a data que marca o ano novo chinês e o início do ano do porco lá na China. Vai lembrar que a animação já tinha sido banida por alguns sensores na China, porque ela era considerada uma má influência pro... pra... pra população, mas os sensores acabaram liberando a animação, então tá tudo certo. O filme da Peppa Pig também deve introduzir novos personagens, incluindo dois pandinhas, porque, né, China, pandinhas. É isso aí, então se você tá animado pro filme da Peppa Pig, eu tô, por que não estaria? Escreve aqui embaixo nos comentários o que você espera que venha por aí nesse filme. Não vai ter meme, né? Não vai. Vai ser só uma animação fofinha mesmo. E agora, a notícia mais complicada que eu vou dar pra vocês aqui agora, porque eu já li isso 200 vezes e ainda não entendi direito, mas vamos ver se eu consigo te explicar. A Marvel tá publicando uma minissérie chamada Motoqueiro Fantasma Cósmico, aonde o Frank Castle, que é o justiceiro, acaba virando o Motoqueiro Fantasma. A questão é a seguinte, na... Na edição número 5, o Frank Castle decide que ele vai voltar no tempo pra matar o bebê Thanos. Só que chegando lá, ele olha praquele menino roxo, esquisito, e pensa, que fofo, não vou matar, vou adotar. Aí ele adota o bebê Thanos e cria ele como seu próprio filho. E aí a capa da HQ mostra um Thanos crescido, usando uma camiseta de justiceiro, com uma arma na mão, e é a coisa mais bizarra que eu vi essa semana. Se você quiser ver todas essas artes com mais calma, o link tá aqui embaixo na descrição. E se você quiser entender melhor essa bizarrice toda, é só clicar no link também, que ele lá explica direitinho. Só vai ler, pra entender. Sério. Mas antes de ler os seus comentários, aquele aviso amigo. Se você ainda não garantiu o seu ingresso da GameXP, corre já pra GameXP.com.br pra garantir o seu ingresso. Conferir o line-up completo, porque você não vai querer perder o primeiro Game Park do mundo. O evento acontece lá no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico, de 6 a 9 de setembro. E pasmem, vai ter o primeiro campeonato de Mario Kart do Brasil. Eu quero participar. Mentira, não quero não, porque deve ter gente muito melhor que eu por aí. Mas se você ainda não sabe, vai ter alguns campeonatos de esportes bem grandes, incluindo campeonatos de CSGO, Rainbow Six, Just Dance, League of Legends e Clash Royale. E além disso, as principais marcas do mundo dos games, incluindo a Microsoft, a Ubisoft e várias outras. Então não perde tempo, corre e vai garantir o seu ingresso lá em GameXP.com.br. E agora seus comentários. Essa semana a gente falou lá sobre a possibilidade do Esquadrão Suicida 2 nem acontecer porque ele foi adiado indefinidamente. E muitas pessoas concordaram com isso. Muitas pessoas falaram, não precisa fazer isso aí não, pode fazer outras coisas. Incluindo o Pablo Ortolani, que escreveu lá, Cancela Esquadrão Suicida 2 e faz Homem de Aço 2. Ninguém quer continuação do pior filme da DC. E aí o Victor Jones também falou, Já que Esquadrão Suicida 2 foi adiado, a Warner Bros. e a DC podem focar agora em The Batman e Superman 2. De fato, né? The Batman tá aí e não tá também. Porque ninguém sabe nada direito o que tá acontecendo nesse filme. E aí o Thor Odinson, o deus do trovão, não tô entendendo o que o personagem da Marvel tá falando sobre a DC. Mas enfim, tudo bem, ele pode falar. Esquadrão Suicida 2 pode ser bom. É só não seguir no caminho do primeiro. É verdade. Se ele não seguir no caminho do primeiro, ele pode ser um excelente filme. E essa semana a gente também deu várias notícias de quadrinhos, incluindo algumas notícias sobre o novo selo da DC, que é o Black Label. E aí várias pessoas estão ansiosíssimas com essas novas histórias, incluindo o Pablo Santos, que escreveu, Expectativa lá em cima pra esse novo selo da DC e pra Batman Damned. Afinal, Brian Azarello e Lee Barmejo estão de volta. Tem tudo pra ser incrível, assim como foi The Joker. E aí ontem a gente teve os melhores comentários sobre Death Note ter sido renovado, basicamente, e ter um segundo filme. A Netflix anunciou que vai ter uma continuação pra Death Note e as pessoas ficaram pistola. O Jack, só está escrito Jack, aqui o nome dele é só Jack. Falou aqui, Netflix quer me matar? Escreve logo o meu nome, porra. Eu achei esse comentário maravilhoso. E aí o Gilmar faria, não basta ser ruim, tem que ter ruim parte 2. Achei maravilhoso. E aí o Thiago Alcoba achou um ponto positivo no meio de tudo isso e ele falou, eu não gostei do filme da Netflix, mas ele me deixou curioso pra ver o anime, que é sensacional. Então eu sou grato. Mas não preciso do 2, não. Exatamente. Escreve aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa renovação aí de Death Note, que ele vai ter uma continuação. E um bom final de semana. Beijo, tchau.